vou soltar ela ali na mata olá galerinha do meu canal do youtube estou aqui em custódia é, com meu cunhado aqui Diva ele é assim ó, ele brinca com cobra né Diva? é, não, brinca com cobra não não, mas tu pegou a bichinha pra soltar no mato né, pra não tava aqui na porta tava aqui na porta dele, aí ele pegou aqui ó não é só você não Charly Tiringa pega cobra não, Diva pega em cobra também e Sammy Silva aí do canal é, é do canal aí do youtube ó, ele vai soltar ali galera, devagarzinho pra bichinha ir embora, né Diva? não pode tá pegando assim as bichinhas e maltratar não, nem matar né? e ela é bonita né Diva? a cu dela, olha aí dá o que? dá um metro? dá mais dá um metro, dá um metro aí galerinha ó, Diva você pega e cobra mesmo né? é, é claro soltar bichinha lá no mato, ó, eu vou gravar ele mostrando eu vou, mostrar ele soltando a cobra pra, pra poder ela ir embora não, já tá no vídeo, tá gravado aqui pra youtube aí ó eita, aí ó Diva Diva, tu tá bonito pegado na cobra viu? ó quer pegar? não, quer não ei, bora soltar ela oi olha bora bora soltar a cobra bora soltar a cobra pra ó galera Diva agora vai soltar a cobra porque aí não pode matar as bichinhas que não pode acabar com as cobras do mato bora soltar a cobra vai embora ó, soltou viu galera né é ó ó ó ó ó ó Tchau.